Rolando, mas eu até pergunto pra ele, será que ele não tem nenhum Santista, Palmeirense, pra ele escrever, ele só escreve pra mim? Mas doutor, o São Paulo passou na frente, foi justamente do Corinthians. Ué, e daí? Passou na frente do Corinthians, na frente do Bahia, na frente do... Passou na frente do mundo. Mas doutor, a rivalidade maior é com o Corinthians. Não, não, a rivalidade do Corinthians é o Palmeiras, não vem não. Não, 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 não. A do São Paulo é o Corinthians. Não, 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 não. A do São Paulo é... Quem é? A rivalidade é quando um ganha, o outro ganha. Peraí, eu vou perguntar pra um São Paulino. Não tem problema, doutor. Nesse caso, eu vou perguntar pra quem tem legitimidade. O São Paulo não ganha do Corinthians há quanto tempo? Qual é o principal rival do São Paulo? Deixa eu falar, não, não, pra você. Fale. O doutor tá tirando... É, o foco. Ele tá... A batata tá assando. A realidade é essa, a batata está assando pro Corinthians, o Corinthians com a derrota de ontem, passa a brigar diretamente pelo rebaixamento. E vocês não querem assumir isso. Não, eu tô assumindo, mas eu pergunto pra você. Não, doutor, o senhor não está assumindo. O Corinthians só ganha do São Paulo, só ganha título do Morubi, seu rival. Doutor, eu não posso ir emendigo de coisa. Até ontem, até ontem era o São Paulo que estava lutando pelo rebaixamento. Continua lutando pelo rebaixamento. Agora que o São Paulo está à frente do Corinthians, o Corinthians não está brigando pelo rebaixamento? Pergunta pro doutor. O Corinthians não está brigando pelo rebaixamento? Numericamente, sim. O São Paulo também. Numericamente, sim, porque só tem oito vingos. Numericamente, de um sétimo pra trás, todo mundo pode cair. Tão brigando, tão brigando pelo rebaixamento. Então, todo mundo pode cair. É com o elenco que tem, e que até ontem, falando em G4, possibilidade de G4, vai, fala dos títulos, vai, vai lá. Não, o doutor... Ele está contando os títulos, deixa ele contar os títulos aqui. É, 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 você estava contando, eu sei, estava contando, vai. É Copa, vai, continua. Paulista. Paulista, continua. E o seu quantos? Hã? O seu time quantos? Esses que você ganhou? Não, não. O São Paulo já ganhou lá atrás. Esse ano? Não, esse ano o São Paulo já tem um bom tempo que não ganha nada. Ah, bom, então tá certo. Não, não é o Sul-Americano agora, agora no passado. Doutor, doutor, para um time que estava quase na Série B, como todos falavam, ou quase todos, diziam, o São Paulo é uma super recuperação. Lógico que é. Teve que contratar mais dois técnicos, chegar no Muricinho para conseguir isso, e conseguiu. O São Paulo... Está jogando bem. O São Paulo não só subiu na tabela, como joga bem. Ao contrário do Corinthians. O São Paulo se recuperou em cima do Corinthians, embora tenha sido empate. Quando? Não, não, o São Paulo se recuperou em cima do Cruzeiro. É, bem lembrado. Boa, Denise. A vitória lá. Mas foram três jogos. Para cima do líder do Campeonato. Para cima do líder, te dá confiança. Falando em líder do Campeonato, você sabe, né? Quando a gente fala em Cruzeiro, em Atlético Mineiro, a gente lembra do Everton Guimarães. Lembra do Azul. Everton Guimarães, que hoje também traz a sua solidariedade à doutora Osmar de Oliveira. Até de preto, olha lá. Olha esse momento triste, difícil, penoso, que não combina com um time que é campeão do mundo. Aí, campeão do mundo, bicampeão do mundo, né? Taticamente, ontem, doutor, taticamente, ontem, foi uma vergonha o Corinthians. Vamos lá, vai, vai. 2000. 2000. 2012. O Atlético Mineiro, deixa eu ver quantos tem. Ai. Nenhum. Vamos ver os brasileiros agora. Um, dois, três, quatro, cinco. O Atlético Mineiro. Olha, Everton, ele vive de passado, não tem jeito, ele tá limpando as ceias de aranha. Ele vive de passado. Agora, é o seguinte, Everton, não é só você que vai trazer solidariedade. Chico Garcia, o nosso profeta que acertou o placar, ele disse, será 1x0 para o Grêmio. É só ele acertou. Ah, quando acerta, ninguém me dá moral, não vi ninguém falando. O quê? Chico. Bom, você não tava no debate. O Atlético também acertou. Aí, Chico, boa, boa, Galã. Eu acertei, eu falei que ia ser 1x0 o Grêmio, jogo feio, 1x0 o Grêmio. Eu falei aqui, opa, agora quando eu erro, o Denilson é pé frio, pé gelado. Agora, acertei o Atlético Paranaense. Hoje, baixou um espírito o Ulisses Costa no Denilson, não é? Ele tá que tá e ele merece, não tem jeito. Agora... Tô na frente do Corinthians, Chico. É impressionante. Eu disse, eu tenho que comemorar quando o Inter ganhou do Náutico, 4x1. São Paulo ganhou do Náutico também, 3x0 e reacendeu na competição também. Agora é o seguinte, o que você quer falar mais do São Paulo, de Paulo Henrique Ganso, dessa atuação incrível? O que eu quero falar do São Paulo é... Você quer ouvir o Ganso antes, pode ser? Eu quero ouvir o Ganso? É. Quero ouvir o Ganso. Fazer um golaço desse, levanta o moral do time depois do que aconteceu contra o Corinthians? Acho que levanta, acho que 4 jogos sem perder. A gente tem que manter esse ritmo, essa sequência, pra gente se afastar cada vez mais da zona. Já saiu, já escapou o risco do rebaixamento na sua visão? Não, até porque a gente tava a 5 pontos de distância quando a gente tava na zona e agora a gente tá fora dela 5 pontos. Então tem que ficar... Não pode relaxar, tem que ficar de olho aberto e sair de lá. E esse golaço, você esperava esse lance, driblar 4, bater no cantinho? Pô, conta pra gente sobre esse gol. É, confiança, a gente tem que tentar fazer as jogadas quando não tem ninguém pra tocar. E eu fui feliz, fiz um belo gol. Se ele cada vez se tornar mais atleta, mais competitivo, o talento que esse moço tem, um dom que Deus deu pra ele, poucos têm. Se ele trabalhar esse dom, ele... O cara é diferente. O que eu tô vendo nele é que a parte física dele melhorou muito. Se você pega, como a gente costuma aí medir a quilometragem dos jogadores nossos aí, ele tá cada vez mais andando mais em campo, tá correndo mais em campo. Então isso é fundamental, ele tá participando mais. Ele tá roubando bola. Claro que a gente não vai transformar ele em grande marcador. Mas não dá pra você começar com 10, pô. Sem a bola. Você tem que também ocupar espaço, pelo menos, né? E ele tá ajudando muito o time. E o resto não tem como. Aí ele sabe jogar. Você tem que deixar ele à vontade pra jogar, pra criar, né? E o legal é que hoje ele entrou na área e fez um gol, né? Coisa que ele não gosta de fazer muito, né? Parece que o gol pra ele é um tormento. Dói. Ele gosta de dar um passe, né? Mas ele fez o gol e isso é bom. Porque aí ele começa a gostar de fazer gol e é bom pro time. E não foi um gol. Foi um golaço. Uma pintura. Paulo Henrique Ganso fez o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro, mas da melhor forma possível. Com classe, não é? Aliás, ele tem que chegar mais, né? Na área mesmo, Denilson. É importante isso. Ele participou do gol do Ademilson. Não, jogador da qualidade do Ganso, ele não pode se contentar só em dar assistências, né? Até sou um pouco assim, irônio da minha parte, porque eu sempre fui um jogador que dava muitas assistências, mas enfim. Mas o meio da qualidade que ele tem, que finaliza bem, que tem bom passe, tem que se aproximar mais da área. E nessa jogada, por exemplo, do gol do Ganso, o pensamento dele foi o passe. Você vê que ele olha pros dois lados, busca uma opção. Não tem. Não tem. Aí ele tenta jogar individual. Deu certo, felizmente. E pro Ganso, né? Individualmente, é importantíssimo esse gol pra ele. Ele vinha trabalhando já muito bem, jogando muito bem, mas faltava esse gol. Um golaço. E o carinho e o respeito dos companheiros também, né, doutor? Porque o Ganso tá evoluindo. É nítido. Com o Muricy Ramalho, o futebol dele reapareceu. Tudo que o Muricy falou tá certo, que o Denilson falou tá certo. Eu só queria acrescentar que ele fez o gol de pé direito. Bem observado, doutor Osman. Que não é o forte dele. Não, não é mesmo. Então, é difícil dele entrar na área. Precisa entrar mais na área? Precisa. Precisa bater com a perna direita? Não, porque ele é um canhoto nato. Mas aí deu a chance e ele fez o gol de pé direito. Por isso que o Rogério falou que ele é um jogador diferente. E eu acho que essa palavra é perfeita. Ele é diferente. Agora, Everton Guimarães, você levaria Paulo Henrique Ganso pra seleção brasileira? Ainda? Não, Renato. Primeiro, eu vou um beijo pra você. Um abraço pro meu parça, Denilson. Alô, doutor Osmar de Oliveira. Toalha de mesa desmanchada e camisa no corpinho. Olha aqui. O Ganso, com o gol de ontem contra o Náutico, o Ganso está se aproximando de 1% do que o Ronaldinho Gaúcho pode fazer pela seleção. Tá longe ainda. O Ganso precisa pular muita fogueira, precisa brigar muito ainda pra conseguir vestir a 10 da seleção, que tem que ser do Ronaldinho Gaúcho. Mas ontem jogou bem, um golzinho de pé na direita que a gente só usa pra subir no ônibus. É um jogador diferenciado. Mas eu entendo essa fala do Rogério Senna aí como um puxão de orelha. Alô, Ganso, tem que se cuidar, tem que se preparar melhor, tem que correr mais, cuidar da saúde. Eu entendi como um puxão de orelha do Rogério. E você, Chico Garcia, levaria Paulo Henrique Ganso pra seleção se fosse o Felipão? Acho que ainda é cedo, Renata. Mas é inegável que o Ganso precisava de um Muricy na vida dele. Isso é visivelmente orientação. O Ganso que gosta da assistência, gosta do passe, essa meio que ausência de responsabilidade, apenas distribuir o jogo. É um jogador muito clássico, que daria muito certo há 20 anos. Hoje o futebol é de muita velocidade, de muita intensidade. A gente vê que ele tem que partir pra cima quando não vê a alternativa e acaba fazendo o gol. E o Muricy disse na coletiva que ele precisa gostar de fazer gol. Então o Muricy acho que vai recuperar esse jogador. Mas ainda é cedo, vamos com calma. É, mas já está recuperando. O Muricy Ramalho é diferenciado. Agora, Chico, falando em treinador, em técnico, quer dizer que está surgindo uma fumacinha ou uma grande fumaça aí no Rio Grande do Sul? Qual é a novidade? Doutor Osmar vai ficar triste ou não? Difícil saber, Renata, mas é uma fumaça que começa a esquentar. É uma informação ainda não confirmada, é verdade. Mas todo mundo sabe, já está circulando aí no centro do país, de que o Tite pode deixar o Corinthians a qualquer momento. Eu não concordo. Eu não concordo. Acho que a culpa e a responsabilidade pelos maus resultados não é do Tite, que pra mim é o melhor técnico do futebol brasileiro. Mas a informação é essa. O Tite pode deixar o Corinthians a qualquer momento e estaria vindo para o Internacional em 2014. Se apresentaria aqui em janeiro. O Corinthians está chegando de viagem agora, daqui a pouco, às 3 horas da tarde, e por volta de 4 horas há uma reunião dos diretores de futebol com o Tite. E a única pergunta que eles vão fazer para o Tite é o seguinte, você por acaso está querendo ir embora? E ele vai falar, não, vou cumprir meu contrato até dezembro. Então, essa fumaça aí não tem cor. Falta pouco tempo para dezembro. Eu não acredito nisso. Agora, se ele for para lá, o Jorge Henrique fica ou não fica? Depende do comportamento do Jorge Henrique. Até porque ele saiu daqui por um ato de indisciplina. Doutor, eu quero deixar a minha opinião bem clara. Eu acho que se o Internacional não quiser dar continuidade para o Klemmer e vai depender dos próximos resultados, tem um candidato que eu já disse até para a direção do Internacional, Abel Braga. Abel Braga, na minha opinião, é o merecedor. Agora, vamos ver. Te desagrada o Tite? Não, o Tite teve um grande momento nos últimos anos no Corinthians, mas eu não vejo o Tite com o perfil correto para o Internacional. E eu vou torcer para que o Tite continue. Parabéns, doutor Osmar. Eu falei ontem, quando a torcida do Corinthians, um torcedor apaixonado, de vez em quando ele, quando o Tite, para jogar contra o Chelsea, ele tirou o Douglas e inventou...